O que é a sessão de hoje? Eu já amei uma entrevista com uma pessoa que me pareceu interessantíssima a contar histórias extraordinárias sobre música portuguesa, sobre os discos que tinha editado, sobre a poesia, etc, etc. E eu disse assim, eu tenho uma vaga ideia deste personagem, suspeito que é o Arnaldo Trindade. Mas, enfim, a entrevista foi decorrendo e antes de eu chegar ao fim do meu percurso, o entrevistador, de facto, identificou-lhe. Este também é extraordinário. De facto, é um português fantástico e eu já há muitos anos não havia falado dele e ainda bem que ele está agora a ser, de certo modo, recuperado. Pronto, isto foi uma coisa aparentemente isolada, que não teria nenhuma importância, só que uma semana depois, eu fui jantar com um pequeno grupo de amigos com quem janto com alguma frequência, entre os quais o Carstê. E a meio de jantar o Carstê diz assim, e depois vocês sabem quem é que me telefonou esta semana? O Arnaldo Trindade. Eu disse o Arnaldo Trindade, mas a propósito. Telefonou muitos porque eu gostava de falar comigo, de me conhecer, etc, etc, por causa da música, evidentemente, e contava umas histórias e tal. Eu disse, é bem extraordinário, porque eu ainda há 4 ou 5 dias venho no carro e eu vi uma entrevista com o Arnaldo Trindade e achei um personagem fascinante. E depois contou-me algumas histórias que o Arnaldo Trindade tinha contado, naturalmente, que eram fascinantes e que talvez tínhamos oportunidade de ouvir aqui hoje à noite. Embora fujam um bocadinho ao âmbito da sessão. Pronto, isto passou. Isto foi num restaurante, onde eu fui jantar na semana seguinte, no aniversário de um amigo, e estou a contar às pessoas, eram umas 5 ou 6 pessoas, estavam na mesa, esta história. Pá, vocês sabem como aconteceu esta coincidência? Vinha no carro, vi uma entrevista, depois passados uns dias estava aqui no restaurante, aqui nesta mesa ao lado, e o T falou do Arnaldo Trindade e tal. Eu estou a contar esta história e ao meu lado está o empregado a abrir uma garrafa de vinho e diz assim, ah, o Jornal Trindade, conheço-me muito bem. Eu disse, você conhece o Jornal Trindade? Sim, conheço-me muito bem, vem cá almoçar muitas vezes. E até durante a pandemia era eu que levava a comida lá à casa. Eu disse, estou com isso. Terceira coincidência. Quarta coincidência. O Custódio Oliveira, que foi assessor da Câmara do Porto, do Fernando Gomes há muitos anos, telefona-me e convida, isto é tudo entre abril e maio do ano passado, convida-me para vir aqui, a este exato sítio, a esta exata sala, participar num colóquio sobre a Guerra da Ucrânia, que tinha arrebentado dois meses antes, ou seja assim. Bom, lá acertámos a data, ele disse-me quando é que era, portanto eu disse que estava disponível, que poderia vir, e ele disse, é pá, então nesse dia, nessa noite, vamos jantar aqui a um restaurante de perto, aqui ao Chamisso, e tal, acertámos as coisas, e depois vamos para lá também, tudo bem, pronto. Então, eu fui ter ao Chamisso, só entretanto liga-me a dizer que não podia estar a jantar, porque estava demasiado ocupado aqui, havia uma peça de teatro, antes da coisa e tal, e estavam duas pessoas, uma das quais eu conhecia, que é o António Gouveia, que para os juízes é um dos preeminentes responsáveis por esta sala e por esta atividade, que eu conhecia já há muitos anos, mas que é um colegre que já não estava para aí há 20 anos. Oh, está bom, há um tempo que a gente já não se vê, como é que vai isso, tudo bem, e uma outra pessoa, que eu não conhecia, que ele não apresentou, naturalmente, pronto, estamos ali a jantar, uma conversa e tal, 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 nada de especial, no fim do jantar, o António Gouveia diz assim para uma outra pessoa que lá estava, que se chamava Filipe, que eu só sabia que se chamava Filipe. Pronto, e depois da sessão temos aqui uma homenagem ao Arnaldo Trindade. Eu disse, como, você falou do Arnaldo Trindade? Sim, sim, porque o Arnaldo Trindade daqui está, é meu avô, mas você é neto do Arnaldo Trindade, e estou contendo a distância. Portanto, estamos a falar de quatro coincidências, num espaço de mês e meio para ir. Pronto, eu vim aqui à sessão, falei na sessão, o Arnaldo de Gato estava sentado aqui na primeira feira, e espetou-me, no fim, estivemos a conversar, e desde aí, digamos, nasceu uma bela amizade. Portanto, e é por isso que eu estou nesta sala, e nesta função de moderador da sessão, e portanto, é só isso que me vou limitar a fazer. Queria contar-vos desta sessão, porque é muito engraçada, mas portanto, eu não sou, não te dou de todo um especialista de poesia, mas vou tentar fazer aqui um papel, que é, no fundo, dar a palavra às pessoas, distribuir jogo e introduzir a questão. Pronto, esta ideia, evidentemente, também é do Sr. Arnaldo Trindade, que é um portuense, de facto, de grande notabilidade, como nós todos sabemos, aliás, patrono desta sala, a quem com muita oportunidade deram o nome, e a ideia da sessão é que falemos um pouco das diferenças entre poesia lida e poesia ouvida, porque o Arnaldo Trindade tem uma tese interessante, que é, uma coisa, de facto, é ler poesia, outra coisa é ouvir poesia. Evidentemente, isto surge de, é uma coisa antiga, surge de uma lógica inovadora dele, nos anos 50 ou 60, em que desafiou os poetas, os poetas mais notáveis, que ele tão bem conheceu, a lerem os seus próprios poemas e a gravarem os seus próprios poemas. E, portanto, foi uma atitude completamente pioneira em Portugal, que permitiu, e permite-nos ainda hoje, tirar um registro sonoro, um registro magnético sonoro, de grandes poetas, que, obviamente, já desapareceram, e nós podemos ouvi-los a ler os seus próprios poemas. Descobriu-se a partir daí também que muitos deles, ou alguns deles, pelo menos, detestavam a forma como os seus poemas eram lidos em público, nomeadamente da televisão, e, portanto, o nosso amigo Arnaldo Trindade pode contar umas histórias sobre isso. Pronto, eu não vou dizer mais nada, vou, por já, passar-lhe a palavra, e vamos deixar isto fluir com naturalidade, e, portanto, depois também gostaríamos de ouvir as opiniões das pessoas que entenderem fazê-lo. Temos aqui, portanto, o Paulo Pinho, que é o editor aguardador da Autoridade destes novos discos, que acaba de ser um dos quais acaba de ser, o Carlos Teca é suavemente conhecido, a Consenso Alino e o David Cardoso, que vão ler alguns poemas e também participar no nosso debate. Muito obrigado por terem vindo, vamos, então, à sessão ouvir o nosso patrono e o homem que, de facto, nos traz aqui hoje. Faça o favor. Muito obrigado, José Alberto Lemos. Muito obrigado pela sua introdução, sempre muito concisa e que explica tudo e com o humor que tem, amor ao sagu sónico, acho que eu, e faz falta aqui a nós todos, portugueses, que somos uns tristes e a poesia não é só triste, a poesia tem várias fações. Nós estamos aqui hoje, exatamente, para para anunciar a ressurreição de uma ideia. como sabem que explicou muito bem, a Orfeu foi pioneira mundial, creio eu, se não é pioneira, é a segunda ou o quê, em todo mundo, porque eu não conheço o mundo todo, é da ideia de fazer os próprios autores dizerem os seus próprios poemas. Esta é a controvérsia que vamos hoje discutir o melhor possível, os prós e os contras e as várias as várias doenças da poesia. Temos um ótimo painel pessoas com ideias diferentes, com idades diferentes, mas que vão, com certeza, esclarecer a dúvida que se põe no tema apresentado hoje. Portanto, o Orfeu, em 1956, começou exatamente com o Miguel Torre. Foi um caso difícil, um parto difícil, porque o meu professor saudoso, António Cobeira, e o Oscar Lopes, foram os meus professores de português no Lúcio Alexandre Arpan, que me puseram o bichinho da poesia num indivíduo que andava em diplomatório de engenharia. E a ideia, quando se começou a fazer, com a ideia de ter uma editora de discos, foi exatamente começar por um Orfeu, de facto, o deus da poesia e da música. Duas coisas ligadas criaram exatamente a editora. O Miguel Torre foi escolhido para ser o primeiro, porque, segundo o Oscar Lopes, disse, se conseguires o Oscar, o Miguel Torre, consegues todos. Porque o Miguel Torre era um índice difícil, difícil de, dizem eles, mas eu não posso fazer o mesmo, ou posso fazer o mesmo, mas conheci o bem, ficámos amigos, e, de facto, era um indivíduo que nem sequer dava um autógrafo. Várias pessoas importantes deste país pediram-lhe um autógrafo. portanto, eu dirigí-me a Neymir Amar, onde ele estava a fazer férias, e apareceu-me, de facto, o respeito enorme do Damastor, que tinha um miúdo de 22 anos, que era o Miguel Torre, e comecei-lhe a contar a história, porque é que fazíamos uma editora de discos baseada na poesia. Ele começou gostar muito da ideia, e, sobretudo, quando eu dei a noção da eternidade, que seria, estávamos a ouvir ali o Fernando Pessoa, ou o Barça Carneiro, ou até o Teixeira Pesquais, ou o de qualquer grande poeta português. E ele gostou muito da ideia da eternidade, todos nós gostarmos de ser eternos, pelo menos de ficar na memória. E começou a interessar-se, e disse assim, é de engraçada, mas como é que eu controlo a venda dos discos? e eu fiquei, cada série é mais comerciante que eu. Pronto, mas eu tenho uma ideia luminosa, e disse, é muito fácil, por cada disco, por cada etiqueta que o Traga e o doutor assina, eu pago no Royal. e assim foi que a Orfeu que pensou até o Miguel Torre e atrás dele não há dúvida nenhuma, como disse o Oscar Lopes, todos os grandes poetas contemporâneos da altura. Portanto, a ideia acabou, acabou com o Fernando na moda, nos anos 80, mas ficaram 40 discos de poesia ditos pelos próprios autores. Acho que era um legado que se deixou na Orfeu. Felizmente, passado estes anos todos, encontrei outro louco que gostou da ideia e achou que devia fazer discos de poesia, ditos pelos autores, agora temos autores contemporâneos e são muitos iguais. E é o caso daqui do 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 Paulo Pinto que também como eu estava fora do deste negócio dos discos é cineasta Galar Rodrigado Galar Eduardo pelo menos com dois filmes sensacionais curtas-metragens como foi o Laureano Barros que foi meu professor explicador de matemática para entrar na universidade porque nós de facto do Alcâner de Plano fomos muito bons professores em letras mas de ciências não tínhamos e então criou uma nova editora eu gostaria que fosse Orfeu mas não pode ser porque havia já a implicação de editora ser registrada na Alemanha e criou um nome muito interessante que é Mnemónica Mnemónica no Olimpo também era parente do Orfeu portanto está toda em família e o primeiro disco deu-me prazer ser a Realtoridade ali é a Realtoridade que é o que estávamos hoje a mostrar a capa é de volta ao bem foi uma pessoa que eu agradeço do coração fez um elogio à minha obra e portanto que eu muito agradeço estava um lindo disco diferente da ideia do Orfeu mas seguindo digamos a ideia já nos dos anos 2022 23 portanto eu desejo os melhores os melhores êxitos à continuação já há dois um sou portanto eu a ler este os meus próprios poemas e outro sou o Bruno Ribeiro que foi apresentado a semana passada na Casa Grande de Romareguês em Farias de Cora o terceiro vai ser o Walter Gomen a dizer eu não posso fazer capas para ele mas posso apresentar o que ele já pediu para eu apresentar na próxima fevereira na 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 portanto essa novidade a novidade hoje estamos aqui e aproveitamos então falar da poesia de uma maneira diferente porque de facto da poesia tem muitas maneiras de se entender eu gostaria portanto de terminar esta minha primeira fase e passar aos colegas e depois voltaremos a conversar sobre o assunto que é a poesia libera o que é boa noite eu também gostaria de dizer que eu também não sou entendido em poesia não é só tu eu sou eu diria que sou mais um utente da poesia eu também sou uso-a sou frequento-a tal como frequento a literatura portanto não sou entendido de nada o que me liberta para muitas coisas não é não tenho aquele peso de ter que saber as coisas que é que é mesmo porque é sabe em relação à poesia à poesia à questão que nos traz aqui sobretudo em relação à poesia lida e declamada ou lida interiormente eu confesso que sou muito mais desta facção da facção de quem lê interiormente que eu estabeleço acho que acho que a poesia lida para fora ou declamada corre sérios os riscos de cair na pompa que é uma coisa que eu acho que não fica bem uma vez que ela rabia por muitas zonas e vai em outros lados e é o grande erro é aquilo que mais me chateia nas pessoas que acham que sabem dizer muita poesia e que às vezes não sabem quebrando até alguns elos claro também os bons dizeros também acrescentam muita coisa pode haver coisas na poesia que um leitor interior não consegue ver mas eu confesso que durante toda a minha vida estabeleci esse pacto secreto entre leitor e poeta e foi assim que eu naveguei por ela dentro nesse sentido estou sempre aberto de facto aos grandes leitores porque onde estava estávamos a falar sobre isso e eu lembro-me que vi uma vez há uns anos ali no Constantino Neri o João Grosso o grande ator João Grosso a dizer ódio marítima do Fernando Pessoa ou melhor eu diria a encenar e com ele próprio no meio a encarnar todas aquelas coisas e eu de facto vi e eu vi coisas que nunca tinha lido na ódio marítima mas isso lá está é para os grandes atores para aquelas pessoas que são capazes de realmente de trás para as suas próprias fronteiras e entrar noutras zonas não é o meu caso e eu sempre me ativo digamos este território sendo que o meu território de eleição aquele por onde eu te singarei mais é o território da canção que não tem nada a ver com estes 500 portanto a canção é uma espécie de uma moeda com duas faces tem uma letra que pode ter poesia ou não ter que pode ser apenas instrumental instrumental no sentido de funcionar ser funcional e passar uma ideia uma mensagem e do outro lado de moeda tem a canção e no vértice destas duas coisas tem a voz do cantor que é absolutamente fundamental ou seja podemos ter uma canção incrível uma grande melodia um grande texto mas se não tivermos um grande cantor a canção nunca levanta a canção é um objeto à espera de acontecer fica ali uma espécie de língua e daí sim a voz juntamente com o resto é que levam a canção para outros lados e tornam-na de facto uma espécie apoteosa da oralidade no caso da poesia e da literatura há várias maneiras de chegar lá como dizia muito bem o Bernal Trindade e então vamos ouvir algumas coisas não é? nesse sentido eu gostaria para provar a teoria como tem eu gostaria agora que falaste um pouco da sua teoria sobre a poesia lida e poesia ouvida nomeadamente contando algumas das histórias que testemunhou não é? sim isso é muito interessante para as pessoas também exatamente eu acho que é muito importante o que se passou quando gravámos o Zé Régio nós gravávamos aquilo portanto tínhamos o Manpex quatro pistas que eu comprei nos Estados Unidos que era uma coisa única aqui na terra aqui na nossa terra e gravávamos aquilo nas nossas cabines em Santa Catarina em frente ao Majestic e gravávamos às duas da manhã porque havia os elétricos que impediam a boa às duas da noite às duas da manhã às duas da noite portanto às duas da manhã é que começávamos a gravar o Zé Régio foi o segundo poeta que gravámos e ele começou a gravar e o canticoneiro e eu que tinha no ouvir o cantico negro do João Vilaré achei aquilo um bocado monocordo que disse ao setor é capaz de ter nada um bocado mais alegria e ele que era um homem muito pecado simpático bem bocado ficou furioso comigo quer que um berro como o João Vilaré que deu cabo da minha poesia o cantico negro é um poema intimista passar tantos anos nada nenhuma que eu acho que ele tem razão portanto foi muito importante o próprio autor dizer aquilo dizer o poema conforme ele o viu porque um poema cada pessoa que lê um poema dá de maneira diferente e essa é uma das coisas que nós queremos provar aqui não há de nenhuma que o profissional a dizer poesia sobretudo hoje de facto o Vilaré quem devemos muito na difusão da poesia eu por menos comecei a gostar da poesia quando ouvi a tabacaria do Álvaro Campos que ele disse de facto valentemente mas devemos muito mas hoje vemos que essa maneira de dizer o declamar o rar o que é tal de facto são coisas diferentes da ideia do autor que o autor de facto tem a sua ideia da métrica da musicalidade da prosódia não é e portanto aprendemos muito mesmo que eles não sejam os melhores dizeres e não há de nenhuma que este exemplo do José Regio prova que valou a pena gravar poesia dito pelos autores eu fui muito com muita gente e disse que o professor mete-se nisto então a poesia eu não gosto de poesia não gosta porque não sabe ler porque exatamente é necessário ter aliás na conversa de ontem que tivemos aqui com os meus amigos foi visto a poesia começou na Grécia Antiga com os coros foi uma poesia oral não era escrita portanto mostra que e dá oferição uma poesia dita bem dita não é o Conceição dá oferição a gente fica com o espão de galinha gosta não é essa expressão é sua e eu achei muito adequada a esta nossa conversa portanto não é de nenhuma que saber dizer poesia é muito importante e cria novos interesses agora o autor dizer é capaz de ter chocado certas pessoas porque exatamente tem a sua visão da poesia não é e normalmente não é um bom não sabe colocar a voz não é um profissional portanto são duas coisas totalmente diferentes eu acho que são dois pontos muito diferentes para o melhor eu acho que ler poesia é muito bonito mas o futuro da poesia devido às pessoas não saberem ler não haver uma faculdade de poesia é precisamente termos uma poesia oral em que as pessoas sejam ouçam os vários poemas de maneiras diferentes conforme a interpretação do leitor não é e sobretudo há um ponto que é fundamental que se diga que é a própria visibilidade da poesia eu faço um exemplo com a Invenção do Amor do Daniel Filipe que é uma obra fabulosa presta-se até a uma peça de teatro acho eu não é eu já vi a representação do Invenção do Amor e portanto esta dualidade entre a poesia a música e o teatro existe e é nisso que penso eu que será o futuro quando se começar a ter o visual em vez de discos ou a completar portanto a imagem com o movimento com a própria música e a poesia será isso o futuro? eu ponho isto à mesa eu tenho dúvidas em relação à imagem porque a imagem é muito poluente e devia as atenções eu acho que um dos problemas que nós vivemos hoje é precisamente um excesso de imagem que está a matar o interior das pessoas as pessoas não conseguem estar em silêncio e não estando em silêncio as pessoas não conseguem perceber muitas coisas não conseguem estar consigo próprias e o lado de não saber de estar consigo próprias também não conseguem estar com um poema ou com um livro e de maneira que um dos problemas que nós vivemos hoje é este lixo todo que nos está a comer muito o espaço interior tira mais ação ao leitor eu completamente a própria música na minha opinião sofreu bastante com isso com a entrada de um livro em cena eu fui uma catadupa de pernas quando eu ainda me lembro de quando me disseram há uns anos há 15 anos 20 anos talvez quando me diziam as canções já não se vão aguentar precisam de vídeo já estava em março aquelas pessoas que trabalhavam na indústria discográfica e faziam estudos de marketing de opinião e disso e daquilo e disso e daquilo já sabiam o que vinha aí que havia coisas ou seja o facto de ouvirmos uma canção só e tentar perceber o que está em causa já não era suficiente tinha que ser ilustrado e hoje caminhou-se toda uma zona de facto em que há uma produção visual brutal vamos na civilização da imagem de facto vamos alergar um pouco o debate queria saber a opinião da Conceição e do David sobre isto designadamente como é que na vossa opinião se conseguia um certo caráter intimista que no fundo a poesia tem toda naturalmente mas grande parte da poesia tem e pelo menos as pessoas assumem como uma leitura pessoal individualizada intimista como a proclamação pública dos poemas sempre já se debateu com esse dilema e como é que o equaciona eu tenho uma ideia muito pessoal que não tem nada a ver com a escola não concorrentes nem com gostos é realmente a minha ideia pessoal que lidou há muito tempo com a poesia sempre adorei poesia respeito poesia desde a infância através do meu pai e portanto e hoje com aquilo que faço que é uma dedicação plena a um programa de rádio que faz passar os poetas de língua portuguesa tenho uma ideia muito própria e que não sei se pode submeter-se mas uma das coisas é que eu estou absolutamente de acordo com o que está a ouvir hoje é o que acabou de dizer o Carlos T. neste momento nós temos absoluta poluição visual e qualquer tipo de poluição arreda o sentido das coisas porque distrai também ouvi esse nome também ouvi esse vero distrai portanto desvia desvia a atenção do núcleo daquilo que se deve ver e ouvir quanto ao dizer ou não dizer dizer ou ouvir poesia tenho também a minha posição que é desde sempre a minha a poesia para ser dita claro que é um momento de intimismo e de interioridade a leitura e pode ser terapêutica pode ser catáctica e é e é para quem a diz em silêncio para quem a bebe em silêncio mas a verdade é que a poesia traz uma mensagem ela não pode ficar ali a poesia tem de voar tem de se fazer ao alto tem de ir fazer exatamente essa mesma terapia eventualmente a uma terceira pessoa dizer a poesia o David Mourão Ferreira dizia isso a Sofia Melo Aranha dizia isso e eu estou inteiramente de acordo não quer dizer que eu não gosto de ver poesia até porque eu não me atrevo nunca estou hoje aflita porque não leio o livro do Carlos T mas não concebo muitas vezes dizer assim ai eu eu não eu não eu tenho de entre aspas mastigar degustar a poesia mastigá-la para depois encontrar seu próprio ritmo porque poesia o poema tem um ritmo próprio seja ele ou não em princípio em princípio sudizador primeiro degustou o poema apanha não é David apanha apanha no pulso e sente a pulsação do poema em princípio isso acontece mas às vezes particularmente neste mundo global em que estamos aí que é muito difícil para a poesia se me deixarem depois eu tenho alguma coisa que posso senão também já acabo temos muita dificuldade nisto porque não há pontuação e então a interpretação é mesmo pessoal e a palavra nós sabemos que ela é por natureza polissémica em vários sentidos portanto se tem vários sentidos tem várias leituras e tendo várias leituras tem várias interpretações mas isto está certo mas quem estiver a dizer um poema depois de ter mastigado o poema porque senão eu não não concebo mesmo não concebo eu ouço muita poesia que me dão a imaginar mesmo muita demasiada às vezes e tenho além de um cansaço pessoal que eu tenho quando sou muita poesia em tertúlias não sou muito disso de estar fazendo em tertúlias mas ouço muitas vezes eu digo estão a assassinar o poema estão a assassinar o poema porquê? porque efetivamente não chegaram ao imo à essência é preciso a chegar ao âmago mesmo que a minha ideia não seja a mesma do David ou qualquer que seja aqui na mente mesmo que não seja mas se eu a interpretar se a fizerem é minha e para haver para haver poesia se calhar vou dizer agora uma heresia brutal mas perdoem-me esta heresia eu penso assim sinto assim e acho que vou morrer assim a poesia para mim tem de ter emoção se não houver uma melodia frágica se não houver um ritmo estabelecido se não houver uma mensagem a passar se não despertar em nós algo mais do que aquilo que nós temos para mim a poesia não se cumpre será será a heresia mas é a minha forma de pensar respondi ou não se calhar a minha opinião em relação a poesia eu comecei a dizer poesia há alguns anos atrás mas poucos porque eu sempre gostei muito de poesia mas sempre tive muito medo de a dizer muito medo de a dizer porque faz-se uma pequena falha a gente sempre o medo de falhar uma palavra o medo de trocar uma palavra e depois como eu vou também a gostar da poesia e dizê-la dizê-la interpretando-a porque eu não interpreto a poesia se calhar como a interpreta o autor porque há sensações diferentes temos a nossa leitura a nossa sensibilidade e também estou como não gosto de dizer poesia a aguentar porque não nada e de maneira que eu procuro sempre interpretar o sentido que ela ficou na visão um pouco irónica de procurar aquilo que eu sinto como ironia e aquilo que eu posso transmitir quando ela me diz leio uma vez leio duas vezes e vou e vou mastigando vou alimentando com as palavras com as frases com as letras tudo bem e a gente vai e depois é só passá-la para lá e é verdade como disse há um bocado Carlos que a poesia quando se diz quando ela está musicada para as imagens nós esquecemos da palavra estou gostando de olhar para a imagem e a palavra fica e nós felizmente que agora está a saber a poesia está a deixar de ser aparente pobre da literatura a poesia agora está a começar as pessoas estão a pegar nela para fazer dela realmente pô-la no seu lugar porque até aqui quando dizemos quando há uma tortura de poesia é chato chato faz há uma seca de poesia e eu falo meu Deus de certo porque isto acham que é assim tanto à seca é isso que nós ainda hoje se vê ainda hoje se sente e se ouve a gente convida um amigo ao outro há uma seção de poesia queres viver até lá e isso leva-nos a nós e a mim e a outros como a Conceição e como gostam de poesia a lutar mais por ela eu não escrevo só digo as palavras dos outros mas elas também têm que me dizer alguma coisa e é assim que eu vejo a poesia e é assim que eu digo porque a primeira vez que eu disse poesia estava estava na altura na Ceba Troop nunca mais me esquece no dia mundial no dia mundial na poesia deu-lhe o ator do Herbert Bell e eu ouvi dizer aquilo e eu assim deixei-me cá estar a ouvir e a partir daí que eu comecei a tentar ganhar coragem ganhar coragem para dizer poesia pronto depois foi fui dizendo fui dizendo e pronto e vou dizendo quando me convivam e enquanto tenho possibilidade às vezes diz ele é para mim mesmo agora eu queria fazer uma pergunta em relação àquilo que disse disse que sente que a poesia não é dita ou não é mentira quando não se vai ao âmago da coisa o que eu lhe queria perguntar era o seguinte quando está a ouvir alguém ler poesia em presença ou narrada na televisão seja onde for como é que percebe que aquela pessoa não foi o âmago do poema porque há uma estrutura o poema tem uma estrutura se bem que deixe-me só fazer um parêntese antes de responder posso é evidente que neste momento dizer poesia com poesia da atualidade da contemporaneidade é extraordinariamente difícil porque é uma poesia como o Ernesto Meli Castro que foi-se ainda há pouco tempo tem uma poesia visual ela é são grafites podem gostar nem sequer se saem o suficiente para poder agilizar suas coisas mas uma coisa é certa emoção não passa e quando nós vemos o verso tem uma composição própria o poema mesmo desordenado em termos de sujeito predicado complemento o que quer que seja tem uma composição para a autoria e as palavras ou jogam ou não jogam como eles vão já passar eu tenho nítida a minha percepção não é doutorice de perceber de entender que eu é que sem entender o outro não é disso é a minha percepção de que estás a assinar nessa história está a dar cabo do poema isso acontece muito e também mesmo que não conheça o poema diga mesmo que não conheça o poema mesmo que não conheça o poema acontece pode ser não sei ora bom também não digo se for uma primeira vez que eu precisava de ler como faço com aqueles que digo não é lendo ler uma primeira uma segunda uma terceira vez claro que sim mas mesmo assim porque quem se propõe dizer poesia a poesia é uma arte ela era desde falou na idade média não foi falou sim na Grécia e vamos por aí fora e nós vemos que é uma arte uma música de comandantes mas sete amas e para ser poesia ela tem bem do grego poesias e quer dizer exatamente renovada através da mensagem e para que isso aconteça a mensagem tem de passar hoje acontece isso com a poesia contemporânea não sabes dizer poesia contemporânea eu não sei porquê porque as palavras em vez de jogarem umas com as outras para se valerem umas às outras para se apoiarem umas às outras e constituírem um poema a palavra hoje no poema moderno tem uma característica que é vive por associação de ideias eu não quero estar aqui tendo já para criticar e não quero não gosto mas não é só isso é tendo isso em conta se elas portanto elas lidam à volta de um de um eixo de um pulcro sem que haja qualquer tentativa de acrescenta-se porque se acrescenta e portanto não passa não há tal mudia não há tal emoção não há musicalidade não há ritmo porque a pessoa quer assim muito bem e faz história e sempre uma linguagem seja de que tipo for vai contra a anterior e haver outra que vai ser contra a atual eu não gosto não me entendo não me entendo pois e para mim não tem de ser século XVII não é isso da atualidade mas tem de me dizer e para me dizer tenho de entrar nos vinhos da minha noção é o tal Ferriçon não é? tem de haver algum estremecimento interior que que bonita esta associação de ideias ai esta imagem que maravilha ai esta metáfora que linda mesmo uma epérmula uma exagenda às vezes entra-me com ela e quando ela é demasiadamente poliza e feita de palavras associadas umas às outras quase quase a cubicar comprimento de labura e altura e às vezes até fazem mesmo desenhos não a mim não me diz nada mas este sou eu Conceição de Imanos não quero dizer mais nada mais do que esse obrigado Paulo são duas perguntas para cima primeiro como é que depois sonou por a poesia já que quando era jovem ou ainda é jovem portanto quando é que isso aconteceu segundo como é que lhe surgiu esta ideia de suscitar estes discos com uma liturgia dos próprios poetas boa noite boa noite a toda a gente quero agradecer a senhora na alternativa o facto de me ter convidado para esta mesa e eu tenho a dizer que não percebo nada de poesia são os dois já somos três portanto estamos sabros podemos dizer o que quase mas na verdade respondendo aqui à questão a questão do encontrar a poesia nos discos encontrar acho que foi desde sempre portanto os discos da Orfeu existem desde 56 e como portanto eu nasci Orfeu tinha acabado há meses portanto tenho 39 anos não acompanhei naturalmente a vida de Orfeu mas portanto cresci com os discos de Orfeu em casa tanto de música como de poesia tive sorte de me cruzar também com professores e professoras que me mostraram discos dos autores a lerem a sua própria poesia onde que explorou na Suárez dos Reis no Porto e depois em Vila Real Ciências da Comunicação mas foi um grande erro e não fiz o curso de jornalismo depois da comunicação mas efetivamente na Suárez dos Reis foi a grande base que depois passou para a imagem portanto estou aqui nas aulas dos Leões que a imagem contamina mas eu concordo obviamente isso era uma piada porque eu concordo perfeitamente enquanto cineasta que nós temos demasiada imagem naturalmente ou seja nós temos o maior vírus que é isto nós pegamos e somos bombardeados ou seja nem dá tempo para pensar não conseguimos pensar ao fim de 5 minutos já não nos lembramos o primeiro vídeo que vimos ou a primeira fotografia que vimos portanto é muito confuso isto não é nada poético mas voltando aqui à questão dos discos portanto os discos de Orfeu foi uma coisa que eu acompanhei principalmente depois também a questão das capas dos discos portanto era-nos também mostrado como um grande exemplo das capas de Moreira Azevedo do José Santa Bárbara portanto ícones Isolino Vaz portanto grandes referências que na própria pintura também nos foram dadas e a partir daí obviamente que se começou a adensar a questão da aproximação dos vini's porque a minha família o meu pai foi DJ e se não sei se na altura já existia se não mas orgulha-se de passar Pink Floyd pela primeira vez em Rio de Janeiro e portanto tinha esse braço de DJ que me foi passando também esta ideia dos discos e depois futuramente obviamente fui apaixonante pela questão dos discos da música da poesia e trouxe hoje um disco muito curioso até para introduzir de certa forma esta ideia dos discos que é a questão da voz tendo a concordar com praticamente todas as ideias embora sejam algo diferentes de que funciona e que não funciona a dita pelos próprios e até por outras pessoas naturalmente que há casos e casos ou seja não podemos generalizar que a poesia é sempre mal dita pelos autores ou sempre bem dita pelos autores e eu trouxe aqui um disco que é mais velho do que nós todos para não me envergonhar trouxe um disco mais velho do que nós todos tem 90 anos não, não mas este este é mais velho que é o Mayakovsky portanto é a voz do Mayakovsky é o disco gravado em 1920 o disco não mas a voz gravada em 1920 e portanto é aqui que eu encontro a tal eternidade que falou o jornal de nada o senhor jornal de nada conseguiu convencer efetivamente o Miguel Torgo com a ideia da eternidade e quando eu me cruzo com estes objetos que é a voz do Mayakovsky que é um escritor que eu nunca tinha ouvido a voz e de repente conseguir ouvir a voz dele ou do Nabokov ou do Exo Perri por exemplo que já me cruzei com essas vozes e é é a tal eternidade é efetivamente a tal eternidade e quando eu penso na Mónica nós conhecemos-nos há cerca de 5 anos a primeira vez que nós cruzamos e quando eu ouço o Hernal Trindade a falar tão apaixonadamente sobre os discos de poesia que era bom sobre as histórias todas do comprar o gravador sobre gravar os poetas todos começou-se a gerar essa ideia de que realmente faz sentido agora esta ideia quase contracorrente até quase voltar atrás e contrariar este sistema de que gravamos um podcast vamos na internet e isto vai ser eterno portanto não eu não acredito nisso acredito-me neste disco que ele é real e que efetivamente os 100 anos do Mayakovsky 104 anos de leitura estão aqui e portanto isto sim é real a ideia do digital são outras conversas mas que efetivamente é o que não me convence e daí a ideia de saltar para os discos em vinil com esta ideia da duração de que é um objeto que vai durar e foi logo a primeira pessoa a publicar eu pensei foi convidar o senhor Hernal Trindade perdão o senhor Hernal Trindade porque sabendo que ele escrevia e já me tinha cruzado com a sua poesia fazer a proposta de obviamente o poeta que gravou aos poetas ser gravado neste momento digamos que a maioria é bastante arrojada como diz o senhor Hernal Trindade somos uns loucos sim e era sobre essa loucura que eu queria interrogá-lo que é isto tem alguma viabilidade isto é isto é uma ousadia empresarial condenada a déficit eu por exemplo o senhor Hernal Trindade acaba de me fazer o disco e fomei uma ideia surrealista acaba de me ouvir o disco eu por exemplo já não tenho um prato em casa para ouvir o disco e eu venho já não tenho tenho um leitor de série há muitas pessoas que me venham com esse problema e dizem por acaso não tem um ficheirinho um MP3 eu digo não desculpe lá mas isto é a Orfeu também não tem também não tem mas sim obviamente esse é aquele conflito e é curioso agora eu obrigo-me a parar portanto obrigo-me a voltar atrás e deparo-me com esta ideia de que a sociedade não está preparada porque toda a gente me pede o cheiro digital toda a gente me pede o CD e não é viável ler disco muito menos agora entrar a fazer CD seria um suicídio completamente portanto também é poético mas não seria a melhor ideia mas não seria a melhor ideia talvez mas não sinto claro que há um risco enorme estamos a fazer uma coisa destas neste caso por exemplo também tenho que dizer a minha veia péssima de empresário que tive apenas uma ideia que foi o suficiente que foi a questão de tentar vender os discos antes que eles saíssem portanto fazer uma pré-venda anunciar a ideia fazer com que a ideia fosse apoiada antes e tem ideias não isto não é próprio fiel do Orfeu não traz coisas diferentes mas na verdade há essa questão contemporâneas a maneira de gravar seria um grande problema se nós fizéssemos igual ao Orfeu porque agora fazer igual ao Orfeu é caro ou seja os discos de 10 polegadas estivemos aqui a falar sobre a questão dos discos de 7 de 10 portanto os discos de 10 que para mim são mais belíssimos em termos de formato obviamente que neste momento não há máquinas praticamente fazer 10 polegadas é muito difícil é mais caro e portanto a opção foi o 12 mas também pelo objeto pelo tamanho do objeto e pela própria obra de arte que nós também tentamos de alguma forma permanecer com esta ideia de convidar pessoas para fazer as capas dos discos e quando falei ao Sra. de Naltrindade falamos do Walter Ogemeio comentei com ele ele aceitou fez a capa do disco do Sra. de Naltrindade e portanto há esta ideia de que obviamente cada vez que alguém diz que vai fazer alguma coisa com poesia se é amigo diz não faças vou editar um livro não edites vais gastar dinheiro não vai ganhar nada mas eu acho que realmente podemos chamar loucura não me incomoda mas acho que é é preciso tentar meter a mão na máquina que não para e se for para ficar sem o braço não faz mal acho que é de certa forma ter este sentimento de que estamos a fazer algo por alguma coisa em que acreditamos verdadeiramente que é algo também quase diria eu bastante pouco presente na nossa sociedade esta ideia de que fazemos algo em que acreditamos portanto acho que estamos muito pouco acreditados e muito pouco desencorajados a arriscar desencorajados a fazer algo novo e portanto eu senti que e até melhor agora eu sou de estes neste último ano surgiram dois cds mas é só isto dois cds de poesia portanto esse risco assumido por dois vizedores que gravaram o seu cd e o concesso há muitas pessoas a correr esse risco agora há um ator que gravou os lusíadas em cd que o sabe de cor que sabe de cor os lusíadas e gravou dez cds existe uma edição belíssima com os dez cds vela ler mas lá está essa ideia vamos um pouco de encontro aquilo que falávamos da imagem e da aqui neste caso seria a música por baixo da poesia que há muitos exemplos de poesias ditas com música com uma base musical Orfeu nunca praticou uma ou duas vezes a sát incluir a voz com o Daniel Polito Zaniza fez uma exatamente incluiu a música inédita em gestos mas nós o que achamos que realmente é ou o único acreditamos simplesmente é a voz sem mais nada sem adereços e portanto é por exemplo só para finalizar é realmente um único take em que os tais silêncios que falávamos agora desta necessidade tão grande do silêncio que eu acredito muito nisso uma necessidade do silêncio o tempo para pensar o tempo para refletir sobre algo o Sr. Jornal Trindade gravamos num take todo lá do lado do disco e o tempo de beber água está no disco portanto o tempo de respirar está no disco porque é um tempo escolhido pela própria pessoa que não só escolhe como diz mas escolhe o tempo que separam que separam os seus poemas e portanto tentamos ir nesta direção e estamos muito contentes obviamente porque temos o Sr. Jornal Trindade como o primeiro disco e dá a ser uma experiência fabulosa uma ruína absoluta mas mas uma experiência fabulosa estamos aqui estamos aqui perante dois pioneiros o Sr. Jornal Trindade foi o pioneiro no verdadeiro sentido de termo não é verdade porque ousou fazer isto nos anos 50 quando ninguém tinha feito e o Paulo acaba por ser pioneiro porque está a tentar reestabelecer ressuscitar uma tradição só que o Sr. Jornal Trindade tinha uns eletrodomestros por trás ele é bom com forno financeiro e ele tem o cinema que também é outro ponto de ruína tem que ter algum coisa sobre isso sobre o que o Paulo disse a questão do não ter não ter hoje estrutura para ouvir os discos quer dizer qualquer coisa sobre isso ou pelo ponto não ia dizer que a questão dos discos o vinil está subitamente a entrar a voltar por uma questão nostálgica ou seja o cansaço é tão grande e o tédio é tão grande em algumas pessoas que a questão do vinil neste momento está a ser equacionada mesmo pelos grandes multinacionais de discos é de tal maneira que depois de ele ter sido completamente posto de parte e terem fechado no mundo talvez umas 50 fábricas no mundo na Ásia não sei o que porque devido a súbita procura há filas de encomendas começaram-se a reabrir algumas fábricas na Alemanha e então há listas de espera tipo um ano para se conseguir gravar não é gravar um disco diz que grava sempre para mandar o fazer portanto de repente há assim uma esta súbita nostalgia levou a que uma indústria absolutamente moribunda esteja a tentar ressuscitar os próprios já diz quando falamos disto os pratos se veem que alguns deles já trazem uns plug-ins do lado para se ficar ao streaming ou não sei o que já há uma série mas há velha agulha o velho braço já estão a voltar as casas de dinheiro de repente começaram a fazer outra vez giradiscos e coisas assim só sobre essa questão do processo de forma é claro lembremos agora que é esta questão do digital e do analógico há alguns anos estávamos a pensar como é que poderíamos comunicar de alguma forma com alguma entidade que pudesse existir fora do nosso planeta ou até da nossa galáxia e o que foi enviado para o espaço não foi um chip nem uma pen foi um vinil em ouro um vinil em ouro maciço que dizia olá em 50 línguas portanto uma série de diversidade de discursos foi quase para nos reconhecerem alguma coisa relacionada ao nosso discurso como é que nós falávamos e foi um vinil e portanto é muito curioso como é que a NASA que supostamente lá está estuda efetivamente a duração dos materiais esta questão não se lembrou de mandar algo digital para o espaço portanto mandou um vinil e acho que isso também é significativo a partir do princípio que as outras civilizações estão mais atesadadas que a nossa e bom eu acho que acho que a altura de ouvirmos aqui os nossos dizedores lerem alguns poemas quer de uma autoridade quer eventualmente de outros autores e eu ia desafiar aqui desafiá-los a fazer uma coisa que era o autor lia um dos seus poemas e o dizedor lia o mesmo poema pode ser? é um desafio não, isso vai provar o que eu disse há bocado cada leitor de um poema interpreta de uma maneira diferente porque é a sua própria sensibilidade a maneira como sabe ler o poema não é? portanto eu acho que vai ser uma coisa interessante ouvirmos se me permitem o David devia de sair enquanto o Arnaldo queria para não ficar para não se influenciar para contaminá-lo exatamente não é? eu não consigo vou lá para fora vou só fazer este pequeno apontamento um dia eu estava no atender do mestre José Rodrigues e andávamos lá numa fábrica à procura de um espaço e eu andava aqui desculpem e vou aqui e eu era assim isto é tão fofinho isto é tão fofinho fomos a ver por baixo dos meus pés eram milhares e milhares de discos verdade? ou ainda trouxe eu andava em cima eu andava em cima mas dentro das capas e aquilo era tão fofinho que parecia que andava no tapete eu comecei a ver levantar os pés e falei olha trouxe um por acaso trouxe um LP do Amancio Prada e outro de um cantor brasileiro desejado dos anos 50 mas é verdade os vinis é que aconteceu isto então eu vou lá para fora vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá fazer um não 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 tem a sua graça tem a sua graça só uma vez uma vez sem exemplar não eu não quero eu não quero mas não desculpe eu vou posso ouvir o que é isso com o dedo posso ouvir eu vou e não volto vou até amanhã ainda vai ouvir não sei se não não é ele primeiro aí agora vamos ver não deixa eu ler era bom ele depois ele vai ler não 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 aí vou vou ler e depois ele vejam sim sim muito bem do livro Comenda da Larte Dulcinea como Dom Quixote procurava Dulcinea lutando contra os moinhos gigantescos ideia fixa levada pelos ventos procuro minha musa fugiria pensamentos e rimas que nunca estão quando são precisas somos cavaleiros andantes andareiros dos fins dos tempos procurando a quinta essência só encontrando a piada infinita incorrem-te anedota dos com razão vivem na utopia de um tuboso de fantasia podemos chamá-lo da vida vamos então a esta parte Dulcinea eu já estava combinando isto procurar a Dulcinea 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 como Dom Quixote procurava Dulcinea lutando contra moinhos gigantescos e veio a fixa levada pelos ventos procuro minha musa fugiria pensamentos e rimas que nunca estão quando são precisas somos cavaleiros andantes andarilhos do fim dos tempos procurando a quinta essência só encontrando a piada infinita incorrem-te anedota dos que com razão vivem na utopia num tuboso da fantasia agora parabéns aos dois portanto o segundo é o o poeta desejado como colares de perlas escondidas por medo nos cofres dos bancos assim são os poemas nunca lidos esquecidos livros brancos choros sem saber serem desconhecidos ninguém os lê perlas online mas vertidas por amor só eu entendidas por quem amou assim como lindas são as rimas ouvidadas dádivas do céu querem conhecer o humor leiam quem o inventou pois é fácil vê-lo nos olhos apaixonados que as perlas em colares sejam libertadas num poema entendido que surge o novo homem ressuscitado por um Deus vivo o poeta desejado como colares de pedras escondidas por medo nos cofres dos bancos assim são os poemas nunca lidos esquecidos livros brancos choros choros em saber serem desconhecidos e ninguém os lê perlas são lágrimas divertidas por amor são entendidas por quem amou assim como lindas são as rimas ouvidadas dádivas do céu querem conhecer o humor leiam quem o inventou depois fácil é vê-lo nos olhos apaixonados que as perlas em colares sejam libertadas num poema entendido que surge o novo homem ressuscitado por um Deus vivo poeta desejeitado muito obrigado vamos agora para o terceiro haverá sempre a fantasia haverá sempre a fantasia mais fácil é subir os caminhos íngremes de uma montanha que os íngrem e os acessos do coração para o banderilho que há muito percorre o mundo sem encontrar seu fundo os credos do amor não por timidez ou ingenuidade talvez mais idade traiga lucidez trilhos escondidos nunca irão achar mas vale ignorar a decepção de um não enigmática vida quem pensa tudo saber e grunhar tão tarde insumidável maneira de ser melhor olhar com olhos de ver haverá sempre a fantasia onde tudo pode acontecer até mesmo a chave do mistério na fechadura da poesia mais fácil é subir caminhos íngremes de uma montanha que os índios acessos do coração pobre andarilho que há muito muito percorre o mundo sem encontrar o seu fundo os segredos do amor não por timidez ou ingenuidade talvez mais idade traiga lucidez trilhos escondidos nunca irá achar mas vale ignorar a decepção de um não enigmática vida quem pensa tudo saber ignorar tão tarde a insondável maneira de ser melhor é olhar com olhos de ver abraço sempre fantasia onde tudo pode acontecer até mesmo a chave do mistério na fechadura da poesia muito bem então vamos ao último nos perdidos e achados amores fortuitos modernos e antigos de mágicos momentos nunca estarão nos perdidos e achados nem de ilusão de quem nunca a teve mas julga que a tem sem remissão nem perdão instantes platónicos irónicos de frustração também lá não estão quem recusa o amor total só encontrará o banal não é perdido nem achado procura procurem o amor onde menos se espera naqueles que poucos pedem e muito dão na sapiência de quem muito viveu que não conta a idade só o saber da maturidade amores eternos e incondicionais amores eternos e incondicionais outros novos encontrados e perfeitos ambos estarão nos perdidos e achados amores fortuitos modernos e antigos de mágicos momentos nunca estarão nunca estarão nos perdidos e achados nem de ilusão de quem nunca a teve se julga que a tem ser remissão em perdão instantes platónicos irónicos de frustração também lá não estão quem recusa o amor total só encontrará o banal não é perdido nem a chave procurem o amor onde menos se espere naqueles que pouco pedem e muito dão na sapiência de quem muito viveu que não conta a idade só o saber da maturidade amores eternos e incondicionais encontrados e perfeitos ambos estarão nos perdidos e achados amores eu não vou dizer como o José Régio que me estragaram a poesia parabéns obrigado mas ele também disse uma vez isto contado não sei se é verdade eu faço que me entendo que um dia estava a dizer atuado de Porto Alegre e ele disse eu que escrevi aquilo porque estava tão bem dito que eu fico admirado porque é que eu não lhe tinha estragado o poema acontece muitas vezes uma poema muito interessante e fui eu que escrevi foi assim acontece muitas vezes ouvir poetas que estejam presentes no programa e que ouvem o seu poema dito por outra seja quem for tenha sido convidado a dizê-lo e dizem muitas vezes mas mesmo muitas vezes certeza que fico não está muito melhor do que eu escrevi porque a pessoa acompanha o nome é é isso eu o ano passado em setembro eu tinha uma experiência destas que é terrível devo-vos dizer que eu lancei um romance e dei umas entrevistas e tal e uma das pessoas que me entrevistou tem um programa na antena hoje que é o Luís Marinho que é um excelente jornalista o Luís Caetano desculpe e sem eu saber eu estava ele decidiu pegar uma página do livro e leu-a ele estava a ouvir e disse que orgulho foi eu que escrevi isto isto tinha que isto está corretto quando um livro de pouco passado um tempo era um jornalista passava um tempo numa sessão parecida e tal e veio lá ator e ler não aquele texto mas outro ele começou e disse que maraço disse vai poupa-me não fui eu vou-me para já aqui de baixo isto a medida é uma amestad é tudo muito relativo um jornalista vem e faz uma coisa igual depois um ator supostamente pronto não há uma regra não há regras mas é um jornalista particularmente talentoso o Luís Cartano faz um excelentes programas na Antena 2 e tudo aquilo que faz foi muito bom eu por acaso ouvi esta entrevista fui no Palácio não foi? foi eu por acaso ia no carro também é sempre no carro que eu uso o cara e ia no carro e eu vi esta entrevista e foi magnífica o diálogo entre o T e esse Luís Cartano foi magnífica bom eu queria perguntar quem é quem é? no nosso tempo havia uma coisa há muitos anos havia uma coisa que era cantar à desgarrada lembram-se disso certamente tive um bocado essa ideia de poder à desgarrada não é verdade? depois havia um júlio ainda há em Ponte Lima em Ponte Lima também há e está bem há os tipos do hip-hop fazem o quê? também é verdade os tipos do hip-hop fazem o mesmo os tipos do hip-hop sempre que fizeram o mesmo fazem o mesmo juntou-se nas esquinas quem é quem é? o Gás começa um livro a ter rimas sim, isto é uma sociedade de competitividade antes de terminarmos queria saber se alguém quer perguntar alguma coisa quer dizer alguma coisa se estejam à vontade quer eventualmente ler um poema não sei mas a Conceição ainda quer dizer o que é? desculpa só uma pequena intervenção eu acho que há poetas de facto tão intimistas que não gostam de dizer os poemas deles que é o caso amigo do que cabos ter portanto comigo bem eu quero ser intimista não é nada então é tudo é mal mesmo ah bom mas temos aqui a Conceição eu acho que vai dizer os conhecê-los a sua interpretação dela não estou um bocadinho não estou um bocadinho envergonhada não é Rui tem razão tenho o Rui trouxe-me agora o outro atrapalhado não estou um bocadinho diga este é um livro que foi um desafio lançado por uma pintora do Porto mandava-me se lá me apareceu com as pinturas e os desenhos que são de curiosidade eu lançou o desafio de escrever umas coisas sobre sobre à volta da atmosfera dos desenhos e eu achei a piada essa ideia e depois propus-me mesmo fazer eu próprio então alguns desafios e uma delas foi muito louca foi por exemplo escrever um pequeno texto sobre todas as freguesias no Porto o que é paraímos para mim paraímos um texto eu li associei logo paraímos ao salguejo não sei o que não fugiu foi um desafio interessante tentar encontrar qualquer coisa de poético um olhar poético sobre as minhas ideias revacas em relação às freguesias e depois o livro tem várias coisas além das freguesias independentemente eu já li este primeiro poema que eu vou dizer já o li é claro mas devo dizer que é efetivamente um poema que parece muito renta à prosa não é? mas também lá está nítida a poesia como vão ouvir atravessei a ponto para o lado de Gaia até ao mirante onde a páscula pesava os caminhões o céu regava o chão com uma chuva contida e honesta gravados na paisagem os candeeiros ofertavam ao douro gemas de vapor de sódio acabadas de acender as águas as águas batiam nas margens e curvavam sem esforço para o noroeste com as cargas barrentes de janeiro tudo era nítido na luz rala do inverno e não havia poeta em redor pronto a sacar a palavra crepuscular de contra na poesia os nomes das coisas latejavam à superfície da língua postigos chaminés barcos amarras argolas de ferro sacos de grão de bico à porta das lojas cántaros com azeitonas trances de cebolas gente transitando placidamente pelo carril da vida podia dissecar-se a realidade peça por peça sem o encargo de embarcar o todo numa frase porque o todo era a tarefa para um discípulo de Turner que abdicasse do truque das brumas e das nébulas foi aí que desci do mirante e entrei pela tela dentro como pastor em busca do lugar prometido no retábulo que é só Morreu o Fredo Malhado Não te lembras do Fredo Malhado? O primeiro a usar cápsulas de plástico Nas chameiras em piso seco E cascas de laranja em piso úmido Nem sequer te lembras das chameiras Percebo? És mais um que seipou ao etnocentrismo linguístico do eixo de Coimbra-Lisboa E chama Caricas, há de chameiras Seja como for Morreu em março o Fredo A rua ficou vazia Eu sei A rua foi engolida por um radial Que liga à via da cintura interna Mesmo assim Continua a existir em mim Não é simbólico me chamar Caricas das chameiras Por favor, nada de simbolismos Nada de novas centralidades O que é isso de uma nova centralidade? Sim Talvez esta rua A rua 31 de Janeiro Seja um exemplo de uma velha centralidade Dizem que o Camilo Comprou cá uns botins à Ana Plácido E passeu com eles suspensos com os cordões No dedo indicador A trocar da burguesia mercantil A troçar A troçar Da burguesia mercantil O problema é esse Já não há burguesia mercantil O que é que aconteceu à rua 31 de Janeiro? Onde estão as sapatarias? As chapelarias? Para mim, esta rua Há de ser sempre a rua de Santo António A melodia ficava ali Discoteca queria dizer Loja de discos Agora quer dizer Danceteria Nunca pensei a existir à mudança de sentido De uma palavra no arco de uma vida A erosão semântica Era tão lenta Como a erosão geológica Mas o tempo acelerou tudo Até as palavras Como pudeste esquecer as chameiras? E não era malheiro Era malhado Fredo Malhado O maior jogador de Sameiro De todos os tempos Antes de... Eu já agora gostava do milho Eu já agora gostava do milho Do Salgueiro Mas só para dizer uma coisa Para mim Mas agora dizer o seguinte É que ontem já estávamos os três E estávamos a conversar sobre isto E não colocou-me a preparar a sessão Nessa altura falou-se De um grande Enfim Um grupo muito simbólico Para a Dorfeu Que o senhor Adolterer lançou E atendeu uma projeção extraordinária Que foi o António Mafra E de quem com certeza Toda a gente aqui se lembra As vantagens de ser bem Também já são estas A gente tem memórias de coisas Os outros não têm experiência Mas o conjunto António Mafra Tinha uma... Hoje há provavelmente Poderá haver uma certa tentação Tens todas estas coisas De identificar um pouco Os sucessores do António Mafra Como sendo o chamado Música Pima Aquilo de hoje Se chama Música Pima Mas em boa verdade Tomaram eles Exatamente E estávamos justamente Um pouco a discutir isso A concluir que Isso nem perto nem de longe É verdade Porque de facto O António Mafra Tinha uma característica extraordinária Para além Enfim das... O que era intrínseco Na sua música E uma característica extraordinária Que era apanhar Os tipos sociais E portanto Havia ali uma carga Satírica Digamos assim Um olhar irónico E satírico Sobre a nossa sociedade Aquela sociedade típica Mais portuense Mais rotanha Até do que nacional Digamos assim Que em certa medida Eu disse isto Estou plenamente Com o ensino disso Que em certa medida O T herdou Não no sentido Direto naturalmente Mas que é um pouco Uma miradeira Dessa tradição De com os seus poemas E com os músicos Que ele Enfim Que se vieram a tornar Universalmente conhecidas Graças aos discos De apanhar Esse tipo de sociais Por exemplo A raparinha de shopping É um exemplo Muito Paradigmático Desse tipo de coisa Não é? Portanto Quer dizer Isto que eu ficava Nos ouvir aqui Também é um bocado A história das salmeiras E do fredo Fredo que é? Fredo malhado Não é? É isto que é Apanhar Esses tipos sociais Já vem do tempo De Gil Vicente Em certa medida Os tempos sociais Muito peculiares Da cidade É uma tradição Que vem longe De António Mafra Se o António Mafra Gostaria talvez Alguma coisa sobre isto Eu sobre António Mafra Tenho que dizer Que é um story case Não é? Porque Na música portuguesa Na música popular portuguesa Foi uma novidade Uma coisa extraordinária Para a crítica social Foi a imagem do Porto Daquela altura Do Porto Livre Que foi sempre E que tinha Um sentido de humor Muito típico Irreverente Mas ao mesmo tempo Com um sentido literário Bastante intenso Eu acho que O António Mafra Eu chamo-lhe Que é o country português Porque Exatamente É o crítico É usando a música Tradicional Não é? E que de facto Os grandes É o country urbano Exatamente É o country urbano Claro É o country Nós somos Somos uma aldeia Dizem nós Porto é uma aldeia Há quem diga isso Mas eu queria fazer Uma experiência Falando no António Mafra Na crítica social Eu fiz Vou fazer Uma pequena Porto Lembrando Do Mafra Eu queria dizer Um poema Juntamente Com o Com o Pedro Pinto Que já temos feito Temos ensaiar isto Oh Pedro Vamos fazer Uma crítica Sátira Tipo Mafra Mas dos anos 23 Portanto Vamos dizer Isto É um poema Fisologia E vamos dizer A do Que é uma novidade Portanto Fantasia De Urbano Exigia E estão Elefantes A beber Água na fonte Ao pé da ribeira À beira da ponte Dizia a velha senhora Com asa doutora Antigamente havia toros Na fonte taurina Não havia gasolina Nem poluição Afirmava Veio reformado Eu já havia hipopótamos E corpudilos A darem o douro Insistia o ganapo Não contestado Muitos pinguins Com catatuas ruins Em dia de gala Dançavam na bolsa Diziam que sim Populares Quase sem fala E havia um leão cego Um macaco chamado Chico Tinha os testículos verdes Quando visitava o palácio Vios Era nanico Verdes anos meus Nas antas há um dragão Animal mitológico Isso é que era bom Quase sempre campeão Alegavam portista E há garças na furada Flamengos na alfândega Pombos em evotas Por toda a parte Assojaram a cidade Baleias e golfinhos Muitos mais tubarões Vistos na foz Por todos nós Gazelas e hienas Chitas e gnus Não são de cá São de coisas rudas Camelos é velos Por falta de água Dão nébrios Mas urbanos passeiam Lá pelos colérigos E acabámos há um na praça Havia mais na outra praça Ninguém sabe o que se parte Ninguém sabe onde eles estão Burros e ursos Há-los por todo o lado Não são exclusivos da nossa cidade Que mais parece a Arca de Noé Não é? É E na verdade muitos mais Estão nos terreiros dos espaços Na capital da nação Eles sim Verdadeiros Não são imaginação Uma sátira Um grande momento Um grande momento Grafitam-se os viadutos Para dar cor ao vazio suburbano Mas é inútil A era da melancolia Trepa aos dormitórios Pelas caleiras E deposita nas almas Um pólen Que só o lítio Apazibula Fãsres, grijó Irmezinde São lugares Urbanizados Nem cidades Nem aldeias Apenas Rabotalho A preço módico Chama-me isso O grande porto E grafitam os viadutos Para colorir a grandeza betonada Se ao menos Restar-se uma taberna Onde comer cabrito com colorau E pãezinhos do trigo candial Como nos livros Da Agostina Carlos Muito bem Então Onde é que vamos A função Muito bem Meus caros O que estava preparado Está rito E redito Não sei se alguém Quer dizer alguma coisa Quer fazer alguma pergunta O senhor queria dizer alguma coisa Faça um favor José Alberto Diz que não é Não é leitor de poesia Mas está atento Depois do exemplo 2 Está atento de Não, não disse que não era leitor Diz que não era especialista É um bocadinho diferente Não precisamos De ser especialistas Para se conversar E para sentir a magia Fazemos um almoço Anual Do serviço militar em Angola E há alguns Que repetem Que a vida Camaradas Quem eu puse a ler poesia Que a vida se transformou A partir desse dia Em que passaram a ler E a emoção Que falou a Conceição A emoção da leitura E a emoção da recordação O Paulo falou em Mayakovsky E eu tive a emoção De me recordar Quando lia o livro Dos cadernos do Bichote Comprei no 1766 Como fazer verso Em que ele andava À procura de um verso Que não lhe aparecia Vai para a praia Com uma amiga E na conversa Com uma amiga Saiu-lhe a frase O homem é uma nuvem de calças E ele viu que era Um verso Que andava a procurar Há muito tempo E depois Continua a conversa Para ver se a amiga Não tinha fixado Para não sair Com a conversa Um exemplo Da feitura Da poesia E desse livro Também Sobre as várias formas Pode haver a emoção De várias formas Aparece o homem O IRS Da ocasião A dizer que ele tinha Apresentado Excesso de despesas Na declaração E ele faz a contestação Senhor cidadão fiscal De rendas Já pensou Para cada verso Quanta tonelada De talada prima Ou seja Há milhares formas De trazer a emoção E de transmitir a ideia Para lá Para a concessão Muito bom Muito bem Obrigado Mais alguém Quer dizer alguma coisa Muito bem Então A minha ideia de trabalho Ficamos por aqui Muito obrigado Por a vossa presença Muito obrigado E eu proponho Que terminemos Com uma simples frase Estamos quase A celebrar Os 50 anos 25 de abril E portanto É aquele dia Inteiro e limpo Não é verdade Que a Sofia falou Temos que celebrar Com toda coisa E uma grande salva de palmas Para o nosso Adalto Trinado Foi um homem Obrigado 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 Obrigado